Tenha em mente, vocês são especiais. Quem que numa segunda-feira à noite, num tempo meio nublado, sai da sua casa pra vir empreender, melhorar sua capacidade de suicídio? Bom, tudo bem aí? Já vamos se conhecendo aí um pouquinho, no dois. Quer construir? Quer fazer? Vai! Vai pra cima, busca, vai atrás. Galera, tamo aqui na primeira reunião do Fusão S.A. A gente tá muito feliz mesmo, muito assim, com a expectativa lá em cima pra o que pode acontecer aqui hoje e daqui pra frente também. E a galera tá animada demais, todo mundo aí buscando ideia. Eles vão ter que bolar muita coisa pra poder vender. A gente vai fazer um produto de qualidade, custo-benefício, não prejudicando o meio ambiente. A nossa ideia é fazer uma empresa que honra o nome da cidade. Venda de calçados na onda de negócios. Eu sou o Geyser, pois a nossa loja é virtual. É tão arcaico, gente. Muito louco. Prazerias. É realmente maravilhoso. Tá de parabéns toda a equipe, a organização. E o próximo grupo tá aqui também. Um metal, que é o A510. O peixe de madeira, ele tem vários benefícios, várias facilidades. Além dele ser, a durabilidade dele ser maior de ser fácil de caminhar. A Bíblia fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas não serão acrescentadas. O seu negócio vai ser acrescentado. Então coloque em primeiro lugar o reino de Deus e vai acontecer, com certeza.